Olá amigos, no vídeo GIMP 117, modelo de convite, havia uma figura desse tipo assim. Nós vamos fazer um complemento a essa figura. Vamos aumentar o zoom, aqui está em 100%. Nós clicamos nessa setinha aqui e na escala aqui nós aumentamos para 200%. E vamos aqui na ferramenta de vetores e fazemos uma seleção. Então, mais ou menos aqui nessa região aqui... Eu não vou fazer bem feito. Isso é uma figura apenas orientativa. Então, eu não vou fazer bem feito. Eu estou dando apenas a ideia e os interessados, é claro, vão melhorar a minha ideia. Então, vocês observaram que eu já dei ENTER aqui. Quando eu dei ENTER, a seleção fechou. A seleção fechou, quando eu dei ENTER. Muito bem. Observe que nós temos apenas uma camada aqui, com essa região selecionada. Agora, nós vamos aplicar um degradê a essa região. E o degradê será este aqui. Frente para fundo RGB. Nós sabemos que a parte mais escura está aqui na parte da bota. A parte de cá do cano da bota está mais claro. Muito bem. Então, vamos aqui na ferramenta de mistura. E vemos o degradê. Ele aparece aqui. Mas, se nós fizermos o degradê do modo como ele está aqui, a parte mais clara vai sair aqui na bota. Então, o que nós fazemos? Nós clicamos aqui, nesse quadradinho. Quando clicamos no quadradinho, o degradê inverte. A parte mais escura passa para o lado direito. E a parte mais clara passa para o lado esquerdo. E nós podemos, então, aplicar aqui o degradê. Um tracinho, um tracinho, um tracinho da esquerda para a direita e está aplicado o degradê. Vemos, no entanto, que a figura ficou, aqui a parte da bota onde foi aplicado o degradê, ficou muito escura e há interesse em que essa parte não fique tão escura. Ela fique escura, mas um escuro mais claro, um cinza meio escuro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, em ferramenta de vetores, novamente. Clicamos nela novamente. E vamos aqui em seleção do vetor. E quando clicamos em seleção do vetor, vamos aqui na aba seleção e clicamos aqui em flutuar. Então, a seleção transformou-se em uma seleção flutuante. Então, ela está aqui, olha, como seleção flutuante. Nós transformamos a seleção em uma seleção flutuante. E a seleção flutuante, nós podemos transformar em uma camada. Então, é só clicarmos aqui, criar uma nova camada e criamos uma nova camada. Veja que agora aparecem aqui duas camadas. Então, se temos aqui uma segunda camada, essa parte da bota aqui agora é uma segunda camada, se temos uma segunda camada, podemos trabalhar com ela. E podemos clarear, essa segunda camada podemos clarear. Como podemos clarear? Vamos aqui em opacidade. Diminuímos aqui a opacidade até ficar ao nosso gosto. Aí está, né? Está, clareou um pouco, né? Muito bem. E agora nós podemos fazer o seguinte. Vamos em imagem. Combinar camadas visíveis. Cortada para o tamanho da imagem. Combinar. Pronto. Voltamos a ter apenas uma camada. E do lado esquerdo, nós temos uma figura idêntica a essa do lado esquerdo. Então, nós vamos fazer também. Estamos aqui com a ferramenta de vetor selecionada. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Selecionamos aqui. Vamos selecionando aqui. Bom, eu dei o último clique aqui. Essa seleção de vetor, quando você dá o último clique, que tecla em Enter, ela completa a seleção. Então, vejam, vejam, vejam o local onde eu dei o último clique. Quando eu dou um Enter, que eu vou dar o Enter agora, a seleção se completa. E eu vou completar, eu vou preencher com o degradê. Então, eu vou na ferramenta de degradê aqui, que é a ferramenta de mistura, clico nela. E eu vejo o seguinte, eu vejo que, porque agora a parte escura eu quero aqui, no canto esquerdo aqui, a parte mais clara eu quero aqui. Então, eu volto aqui a clicar no quadrado e novamente o degradê trocou de posição. Então, aplicamos aqui, clicamos aqui, arrastamos e está aplicado o degradê. Fazemos a mesma coisa. Vamos lá na ferramenta de vetores, ferramenta de vetores, seleção do vetor, aba seleção, fruto A. Temos a seleção frutuante, criamos uma nova camada. Se criamos uma nova camada, podemos trabalhar com ela. Olha, está selecionada aqui, camada frutuante. Está selecionada aqui. Podemos aqui em opacidade diminuir a opacidade da camada, até o valor mais adequado. Da mesma forma, podemos fazer um outro, antes de fazer a outra camada, vamos aqui em imagem, combinar camadas visíveis, cortada para o tamanho da imagem, combinar. Bem, só temos uma camada, e agora podemos fazer uma outra seleção. Clicamos aqui, clicamos aqui. Vamos para cá, clicamos aqui, clicamos aqui. E agora, enter. Quando damos enter, completou a seleção. E vamos lá na ferramenta de preenchimento. E vemos que nós temos que trocar a posição do degradê novamente. Então, vamos aqui no quadradinho, trocamos a posição do degradê e aplicamos. E aí está. Vamos em seleção do vetor. Vamos em seleção do vetor. Vamos em aba seleção e vamos em flutuar. Temos a seleção flutuante, transformamos em camada. E agora, trabalhamos na camada, diminuindo a opacidade. Pronto. E é assim que nós fazemos esse tipo de trabalho. Bom, era a informação que nós tínhamos a oferecer agora, no momento, sobre essa situação. O restante é com os amigos que estão interessados. Então, um abraço a todos. E qualquer outra dúvida, manda ver. Manda para cá, que o que eu puder fazer, eu faço. Bem, até a próxima.